Hummm, hoje tá debaixo de coberta né, começa o vídeo já desse jeito, tamo junto galera que dá o cadastro no trailer, mas aí mais uma vez, são, nem sei que horas são, cara ligaram o ventilador aqui, olha o Darf passando, ligaram o ventilador aqui, muito forte, tem que reclamar lá na prefeitura, deixa eu ver aqui como é que tá, tem ideia de ligar o caminhão um pouco aqui, ó, tem que ligar na prefeita pra desligar a estrangeira, olha, brincadeira, negócio aqui hoje, ventou, mas ventou, mas ventou, ventou na maneira que Temporal mesmo, trem violenta hein, olha o spoiler do carro chegou a abrir aqui ó, Eu lavei o caminhão ontem, ligar aqui né, que senão, Comment era o pedal do carro dentro? Acho que entinya a treta uma carreira e o trem finally está deixando de leider na Feuer foi cagar, ó P1 uns Pink P2, é mais que seревam comxis daqui. Você colocou aqui dentro do located em mim, omino lá, sendo que fiquei Vou tirar essa foto aqui Vou deixar como capa do vídeo Temperatura que tá Tá nem frio, ó 10 graus São exatamente oito e uns quebrados da manhã 10 graus Celsius Vi um vídeo com um cara aí O cara é super profissional, né? O cara fazendo Fazendo negócio e atualmente Chegou a hora, são 10 graus Celsius O horário é 8 e 15 AM Vixe, Mario 8 e 15 AM Aí quando dá na parte da tarde O cara vai falar 8 e 15 PM Vamos ligar o nosso Inversor Chegou o malucão ali Com o outro scan Vou colocar de meu lado aqui Pegou uma água aqui Foda do iPhone Que eu tô gravando com ele agora Ele não dá pra Pra virar A câmera dele, né? Igual o Samsung, né? Virar lá pra frente ou pra trás Vai tomar essa porra aí Ó Caralho Nossa, é o dia todo assim Caminhão chacoalhando pra lá e pra cá Um pouquinho antes Deu um temporal, ó Que eu tô gravando Aí, americano Coloca isso aqui embaixo Acho que ele Ela tá vazando a água Acho que na junta Ali, até uma borrachinha Em cima tá vazando a água Porém, porém, volta e volta e tudo Ah, quer ver que acabou a água Acabou a água Ei, caralho Meu ovo, hein Sem água Não tem café, né? Vou perder a tampa aqui A tampinha vai voar lá pra fora E depois que eu peguei na água aqui dentro Caralho Ó Não sei se dá pra Ter a mesma sensação Mas o caminhão tá chacoalhando pra caralho Vendo tá muito forte Chegar aqui perto Desculpa aí Que eu só tenho uma mão só, né? Então não dá pra Vai de novo Tem que trocar a borracha aqui de cima Tá vendo que tá vazando a água Vou trocar de máquina Tem que trocar a borracha Não tava assim não Usaram e quebraram Essa é de boa Dá pra fazer É isso que eu coloco esse Esse paninho aqui Deixei descer demais Dica de como fazer Mijo de água Uma máquina sem café Aí o negocinho rosa Rosa não É roxo, né? Isso que os neguinhos falam Crancranta dormindo De pijaminha roxo É da Fiorentina, viu? A cor do time lá é roxo Já tá escrito aí, ó Então antes que alguém já veio falar É a cor do time, viu? Já tem que tá feio, hein? Deixa eu ver se eu coloco O telefone aqui É, cachê Não tem como parar a filmagem Agora sim, né? Agora dá pra virar pro meu lado aqui, ó Aí, oi Deixou o caminhão esquentando um pouco Tomando aquele saudoso Mijo de ego Acabou de acordar agora Mas não ficou tão bom, não Ruim demais da conta O caminhão ficou assim o tempo todo, ó Dormi com o caminhão assim, ó Foda Acabou que tá na lona aí N uns dias desses aí Pena, hein? Cara, pena pra caramba Olha aí a sujeira ali, ó Esse aqui eu acho foda aqui, ó Vai lá Inglaterra é suja pra caralho E culpa desse vento aí O fazedor de vento tá aí em cima, aí Falei, reclamar pra prefeitura, ó Tá girando o ventilador E tá girando muito forte Bom, vamos arrumar aqui o boteco Levar aquelas panelinhas ali pra lavar Ontem tava de boa aí, né? Subiu pra 15 graus Tava bem tranquilo Tava bem tranquilo Fomos lá fora lá Fomos lá pra fora Fizemos macarrão e tudo mais Fizemos um macarrãozinho lá Comemos tudo Hoje deu pra dormir Na noite toda Já, já A gente pega a carga aqui E sai daqui Tô com a carga inchada Já tá dormindo Melhor ali Tomar um banho Tem hora que bate tão forte Que a troca Já fica mexendo pra frente Mas se a gente tá dormindo Dentro de parque Fica chacoalhando Meu educado aqui Uns 650 Lá tomar um banho Obviamente por culpa do temporal E a carga que era pra sair ontem À noite não saiu E quando começa a ventar assim Ela Dá problema Não vem do mar aí E aqui tava bom Só que eu liguei a televisão E tava vendo noticiário aqui Do clima E tem uma diferença Daqui pro mar Quando começa a mexer demais Lá Os barcos não Não vai É perigoso Formado Aí a carga não chega aqui Aí fica todo mundo Essa galera parada Aí hoje à tarde Sai todo mundo também Deixa todo mundo pra França Meio tempo aí Nós vamos curtir Nossa marola no vento aí Um vídeo pra dar sinal de vida Cadê o clandestino? Lê 8,650 Lê 8,650 Encerrando com o Mijiego Beijo na bunda Até a próxima Fuma 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 Obrigado.